Dica simples para você aqui que precisa melhorar o trabalho de dorsais. Então essa dica vai valer para todos os exercícios de remadas ou de puxadas. Muitas pessoas usam muito, em excesso, o braço e erram. O movimento tem que estar na escápula. E como você melhora essa mobilidade, o movimento da sua escápula? Por exemplo, o básico. Pega um elástico igual a esse, um superbente, deixa o seu braço reto, não é para puxar. Porque muita gente faz remada aqui. Repara na minha dorsal, nas minhas costas. Muita gente pega qualquer exercício de remada, faz bíceps, puxa no braço. Não, você tem que aprender o seguinte. Antes de mais nada, aprender essa mobilidade aqui. Alonga, retrai. Foca aqui na dorsal para ver como está ativado. A dorsal. As dorsais estão ativadas. A dorsal aqui, a esquerda, está ativada. Ó, alonga. Contrai. Agora sim as costas estão trabalhando. Então assim, por exemplo, máquina de remada. Se você faz no braço, continua nas costas aqui, ó, para olhar. Se você faz no braço, não adianta. A dorsal praticamente não está trabalhando. Ou está trabalhando muito pouco. Digamos que ela, ao invés de trabalhar 100% do que ela deveria, ela está trabalhando ali 20%, 30%, 40%. Agora, se você pega uma remada e faz esse movimento perfeito, para depois puxar no braço um pouquinho, aí sim. Então, isso vale tanto para você melhorar na hora de remar, como também, por exemplo, na hora de você fazer uma puxada. Então vamos supor, se você for fazer uma puxada. E aqui vale para qualquer puxada, tá? Remada alta, puxada alta aqui, ó. Pule aí, ou até a barra fixa. Não adianta puxar no braço. Repara nas minhas costas. Olha só, no braço, no braço. Agora repara se você aprende a fazer isso aqui, ó. Ó. Percebe? A contração, a contração acontece com muito mais eficiência. Então, você tem que aprender a dar toda essa mobilidade, seja na horizontal aqui, ou então na vertical aqui em cima. Você tem que aprender a fazer essa retração aqui das suas escápulas, para conseguir desenvolver as suas costas um pouco melhor, e trabalhar menos o braço. Deixa o braço para trabalhar com os exercícios mais isolados, caso você queira dar um foco mais específico. Mas isso não quer dizer também que seu braço não vai trabalhar com as semadas. Vai, só que em menor proporção. Dê o foco na onde deve ser dado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho